Oi, pessoal, tudo bem? Ó, uma dica aqui pra vocês. Quando vocês abrirem o site da Faber-Castell pra fazer atividade de artes, tá? É essa página que vai abrir aqui. Aí, vocês vão rolar aqui, ó, vão descer, e é esse curso aqui, ó, Play na Criatividade. Eu coloquei até essa foto lá no desafio pra vocês. Aí, vocês vêm aqui, ó, matricule-se já. Tá? Aparece pra vocês fazerem esse cadastro, tá? São as informações básicas, tá? Sobre vocês, precisarem, pede ajuda pra algum adulto aí, certo? E aí, vocês já vão estar matriculados no curso, e depois é só vocês assistirem as aulas, tá bom? Obrigada, viu? Beijo, tchau!